Oi gente, eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo, e aí como vocês estão? Hoje eu decidi trazer um vídeo mais batendo papo aqui com vocês e conversando sobre a série Prince of Persia e Assassin's Creed consequentemente e tentando chegar mais ou menos na linha de pensamento do porquê talvez esse jogo seja tão odiado por muita gente hoje em dia uma franquia, talvez uma das franquias mais famosas de todos os tempos dos jogos que é Assassin's Creed mas a gente precisa voltar um pouquinho antes para a gente chegar no Assassin's Creed em questão e a gente precisa começar com Prince of Persia que eu falei que foi um dos jogos mais famosos aí da primeira década dos anos 2000 a gente precisa começar tudo falando de uma figura que foi muito importante para a história dos jogos inclusive que é o Jordan Mackner o Jordan basicamente ele revolucionou a forma de como alguns jogos eram animados porque ele basicamente inseriu o conceito de rotoscopia dentro dos jogos se você não sabe o que é rotoscopia de uma forma bem ali leiga falando para ficar acho que talvez mais fácil de entender é basicamente capturar movimentos reais de pessoas e trazer ele para uma animação para deixar uma animação mais fluida isso daí acontecia por exemplo naquele clipe ha ha e tem aquelas cenas de desenho depois você procura aí porque eu tenho medo de tomar strike e basicamente isso daí é um conceito de rotoscopia usado em animação né e o Jordan Mackner ele basicamente fez isso ele trouxe os conceitos de rotoscopia para dentro dos jogos isso foi algo sensacionalmente incrível e absurdo e se você for ver um jogo para a época do Atari como era o primeiro Prince of Persia que era um jogo de plataforma ainda você olhando você vê que a movimentação daquele personagem sei lá, as vezes é melhor que jogos indies hoje em dia que tem mais tecnologia para realizar as coisas então realmente isso era algo absurdo para a época e sensacional o primeiro Prince of Persia então ele foi um jogo que marcou muito principalmente pelo seu realismo né que misturava parkour com o jogo em plataformas e que você tinha uma movimentação de personagem absurdamente realística para a época e realmente muito bem feita que até hoje é um negócio bonito para caramba né e bem com o passar do tempo Prince of Persia ficou conhecido né até porque ele meio que revolucionou um aspecto de jogos e é óbvio que tiveram ofertas de compra da IP né para conseguir os direitos dela e uma dessas empresas veio a ser a Ubisoft que adquiriu os direitos de Prince of Persia né e começou a lançar os jogos de Prince of Persia lá em 2002 lá em 2003 corrigindo né então o Prince of Persia o primeiro lançado já adquirido pela Ubisoft foi o Sands of Time que basicamente consentia já no Prince of Persia 3D né misturando sérios elementos de parkour com elementos de voltar ao tempo né era basicamente os conceitos do jogo relacionado a tempo você tem aquela interação de você pular numa plataforma ou você errar você tem uma chance de conseguir voltar e tentar fazer isso de novo e era um jogo muito legal para a época e foi tipo um marco né 2003 ali até mais ou menos 2008 é tipo o último Prince of Persia foi em 2010 então essa época foi foi uma franquia bem bem expressiva para a época embora tenha um jogo ou outro que deu uma queda em geral era uma franquia que muita gente gostava né porém né a Ubisoft ela quando comprou a IP do Jordan né os direitos de Prince of Persia do Jordan o Jordan ele ainda tinha parte dos lucros da empresa então ele recebia né parte do lucro porque acredito pela questão contratual de receber partes do dinheiro né de vindo de Prince of Persia porque afinal ele foi o criador do jogo e muitos dizem isso que o fato de da Ubisoft ter abandonado Prince of Persia é justamente por isso porque a ideia seria muito melhor ela criar uma IP nova né uma franquia nova baseada basicamente no estilo de Prince of Persia mas que ela seria totalmente dela e ela não precisaria dividir esses lucros com ninguém e né eis que surgiu o conhecidíssimo Assassin's Creed e eu acho que muita gente talvez ache ah Ubisoft mercenário que absurdo matar uma franquia por causa disso é tecnicamente matou uma franquia embora vai ter acho que um VR de Prince of Persia agora esse ano se eu não me engano mas tecnicamente sim ela matou uma franquia pra conseguir mais dinheiro mas ao mesmo tempo ao invés de apontar dedos eu penso será que se você tivesse uma empresa ao invés de você dividir parte dos lucros e você podendo lucrar 100% criando uma coisa só sua talvez você faria o mesmo eu acho pelo menos eu acho que a maioria pensaria assim mas enfim teve um protótipo de um Prince of Persia que ia sair que era o Prince of Persia Assassin's tem até um pedaço de vídeo dele na internet e realmente você vê que é algo bem primitivo do que Assassin's Creed poderia vir a ser então acredito que essa ideia foi no meio do projeto em que eles pegaram o que seria um novo Prince of Persia e falaram vamos criar uma IP nova aqui vamos mudar tudo vai colocar desde o início aqui um jogo novo e taí surgiu o incrível Assassin's Creed e Assassin's Creed cara era sensacional tipo pra época o bagulho foi um estrondo porque cara primeiro você não tinha pelo menos não tão bem feito quanto Assassin's Creed um jogo de parkour em mundo aberto além disso não era só um jogo de mundo aberto de parkour porque ele era historicamente muito bem feito na questão de construções de tão fiel que eram as arquiteturas de Assassin's Creed então você tinha um jogo que te dava liberdade de você escalar basicamente tudo que você via pela sua frente no mundo aberto com arquiteturas belíssimas e ainda podendo usar um stealth por lá de um telhado gigante e assassinar um inimigo cara isso na época era simplesmente muito legal e muito da hora e é óbvio que a franquia gerou rios de dinheiro pra Ubisoft né e vendo esse potencial a Ubisoft adotou isso como uma regra basicamente dela de lucro que era fazer o que bem já que tá dando certo vamos começar lançar tacar Assassin's Creed todo ano mano porque todo ano a galera vai gostar a gente tem uma fanbase já grande vai tacando Assassin's Creed mano vai fazendo vamos tentar fazer Assassin's Creed todo o ano e é basicamente assim até os dias de hoje você pode não ter jogos da série principal de Assassin's Creed mas sempre tá saindo algum jogo de Assassin's Creed todo ano nem que seja um jogo básico pra celular tá saindo alguma coisa de Assassin's Creed todo ano e ela fez isso e inicialmente funciona muito bem a gente tem o Assassin's Creed 2 que pra muitos é muito melhor que o primeiro eu também acho aí vem o Assassin's Creed 3 que já saia o Ezio né que virou um tipo na época era o Altair o primeiro protagonista e quando veio o Ezio eu lembro que a galera ficou odiando falou meu Deus já vai mudar de protagonista todo mundo gostava do Altair e quando chegou o Ezio a galera meio que quebrou a cara e o Ezio virou um dos mais lembrados o Altair até que é meio esquecidinho coitado o Ezio virou um dos mais dos mais é um dos mais carinhosamente aceitos pelos fãs todos os tempos e aí o pessoal só foi lançando mano pá Ezio Assassin's Creed 2 Brotherhood e pá 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 lançou aí vem o 3 que tem o Connor que alguns gostam eu praticamente acho o pior protagonista de Assassin's Creed eu acho o Connor muito chato muita gente gosta do Connor mas aí veio o Black Flag que é engraçado que o Black Flag eu acho que era um jogo que deveria gerar muito hate talvez por parte dos fãs porque os fãs de Assassin's Creed sempre foram meio rígidos né com o jogo é porque eles realmente são fãs né então quando tinha teve a mudança de protagonista do Altair pro Ezio a galera ficou bolada e quando saiu o Black Flag que na real parece muito mais um jogo de pirata do que um Assassin's Creed propriamente dito até porque o Edward ele meio que é secundário um assassino ele é um pirata ele não é exatamente um assassino mas a história é tão boa os personagens são tão bem contados os personagens históricos que aparecem são tão bons a ambientação toda de pirataria do jogo é tão boa que eu acho que ninguém muito se atentou ao fato de que o jogo não é tão Assassin's Creed é engraçado e é o meu favorito inclusive mas teve esse efeito estranho eu acho que o jogo ele era tão interessante a galera meio que ignorou ele fugiu um pouquinho da rotina de Assassin's Creed então foi a partir do Black Flag mais ou menos que as coisas começaram a desandar com esse impulso da Ubisoft de todo mundo ter que lançar um Assassin's Creed pra ganhar muito dinheiro que é o que a franquia dá basicamente ela dá muito dinheiro a Ubisoft começou a ruxar projetos e foi onde a desgraça começou basicamente a maior desgraça foi no Unity pelo menos o fato mais marcante de toda a série que foi o Unity que todo mundo soube disso que ele saiu extremamente bugado era quase injogável o jogo e era bugs bizarros até hoje quando você vai jogar Unity por mais que tenha 5 milhões de patches corrigindo o jogo ele é bugado ele tá jogável óbvio mas ele é bugado é algo meio que parece que nem tem correção por mais que os caras tentem arrumar vai ficar coisa lá de tanto bug que aquele jogo tinha e eu acho que foi aqui que começou o ódio dos fãs pela Ubisoft e pelo Assassin's Creed no geral juntando com outro fato de que cara um efeito muito ruim que acontece quando se lança jogo todo ano seguido é o fato de saturação o jogo consequentemente começa a saturar e fica difícil né porque pô cara você vai lançar um FIFA o FIFA é o maior exemplo disso né o FIFA lança todo ano e é um jogo que quase não tem inovação é muito difícil ainda mais pra ser um jogo de futebol e é muito mais difícil inovar e hoje por mais que FIFA venda para um caramba todo mundo odeia a FIFA parece que você vê é só as culaches de FIFA na internet mas tá muita gente jogando e é basicamente isso que tá acontecendo com Assassin's Creed e eu acho que a partir do Unity foi quando a galera começou a hatear o jogo primeiro pelo fato do jogo sair extremamente bugado do descaso certamente que a Ubisoft teve pra lançar o jogo às pressas aí todo ano e com o fato da saturação o jogo começou a saturar o jogo não tinha mais grandes mudanças né ele é um jogo basicamente muito semelhante desde o 1 com melhorias né polimentos então os fãs começaram a reclamar disso o Assassin's Creed começou esse nível no Unity de Ódio subindo e aí teve o Syndicate e aí finalmente teve o Assassin's Creed Orange que foi a espécie de renovada da franquia e aqui eu acho um bagulho muito estranho o que acontece muitos fãs reclamavam que o jogo precisava inovar e aí a partir do Orange e principalmente do Odyssey quando o jogo mudou bastante a galera começou a odiar e falar que o jogo mudou e que preferiu o jogo antigo aí fica ficou tipo ficou a divisão né ficou os fãs que já tinham raiva de Assassin's Creed por ele ser bugado tinha os fãs que tinham raiva de Assassin's Creed por ele ser saturado ser sempre o mesmo e agora tem os fãs que odeiam Assassin's Creed porque ele mudou muito e ele não é mais o antigo então são três caminhos de ódio pro jogo três caminhos de pessoas odiando claro tem as pessoas que amam o jogo gostam jogam até hoje e eu sou um cara que eu gosto de Assassin's Creed embora eu reconheço os erros da franquia eu sempre tô jogando os jogos novos mas tem essa galera aí realmente odeia o jogo e a partir do Orange né quando começou realmente a mudar a franquia primeiro foi o combate que do Orange mudou bastante ficou um combate mais cadenciado ficou até meio comparado muita gente comparou com o combate meio que de Dark Souls e eu gosto particularmente do combate do Orange e a partir do Orange Odissei começou um jogo talvez meio estranho pra quem tava acostumado com Assassin's Creed que era um jogo bem mais ação aventura e se tornou um jogo bem mais RPG e foi aqui que começou a criar uma base de fãs novas e alguma base de fãs antigos começou a não gostar desse formato novo porque Assassin's Creed começou a ficar muito muito mais RPG né seja com o fato de você poder escolher personagens entre masculino e feminino ter escolhas né dependendo em algumas quests você ter aquela linha de escolhas bem clássico de muitos RPG ter algumas árvores de habilidade que no Valhalla está bem maior agora e grind né tinha muito grind os jogos que talvez seja algo que muita gente odiou também que você precisa grindar você precisa fazer side quest pra caramba senão você não consegue progredir na história você precisa estar lá fazendo algumas coisas mais mais secundárias não só quest mas tipo coletar recursos as coisas pra melhorar armadura melhorar armas coisa que quem gosta de RPG tipo eu eu tava ali pinto no lixo feliz mas muita gente não gostou disso e até o fato das side quests serem obrigatórias é algo que nos Assassin's Creed começou a me a me irritar um pouco porque as vezes eu só queria progredir um pouquinho e eu tinha que fazer duas, três quests pra poder chegar no nível da principal e aí né com esse degrau de se tornando mais RPG e o Valhalla acho que vai ser bem mais RPG ainda pelo que eu percebi a galera começou a ficar mais bolada com o jogo e aí começou uma divisão total né é a galera que não gosta das mudanças novas do jogo aí tem a galera que prefere os jogos antigos porque o jogo mudou muito aí tinha a galera dos antigos que reclamava que o jogo mudou aí mudou pra RPG aí não gosta muito de RPG aí reclama que mudou e preferia os antigos e começa uma loucura muito louca né e aí com essa base aí de blá 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 essa bola de neve de pessoas não gostando muita gente não gostando do jogo claro veio o Valhalla que tá realmente parecendo um um Assassin's Creed Odyssey usado totalmente de base parece é uma reskin basicamente né com umas expressões umas expressões faciais pelo que a gente pode ver na gameplay bem estranhas duvidosas e basicamente não tem muita mudança cara no jogo que tá caindo de novo no círculo vicioso o Orange saiu a gente tá indo pro Odyssey pro Valhalla e aí já tá ficando tudo parecido de novo vai começar a cair naquele círculo de que Assassin's Creed é tudo igual de novo e pra onde que vai esta é a maldição de lançar jogos todo ano esse é o maior problema talvez de Assassin's Creed é lançar todo ano o que você inova em alguma coisa ela satura rápido e aí você meio que não tem mais pra onde fugir né se você mantém a franquia pra agradar a outros fãs se você volta às origens pra agradar a outros fãs se você muda completamente é por isso que eu acho que Assassin's Creed hoje é um jogo tão misto em questão de gente que adora e odeia o jogo né tem gente que gosta bastante ainda por mais que tenha alguns problemas por mais que eles tenham cada vez implementando mais microtransação o que é algo que também me incomoda muito ao mesmo tempo a galera gosta das novidades e fica hypado com os temas do jogo por exemplo talvez o Valhalla o maior motivo de eu estar querendo jogar o Valhalla seja a temática dele talvez se fosse uma outra temática eu já não estaria tão hypado assim que é uma temática que eu gosto e é isso eu acho que Assassin's Creed vai continuar sendo um jogo extremamente vendido extremamente aceitado por muita gente amado por muita gente mas que vai gerar raiva e ódio por tantos outros fãs que sempre vão ficar presos naquele círculo de que o jogo tem que mudar o jogo ainda tem muito bug porque tipo o Unity era muito bugado e a galera realmente pegou um ranço disso com total razão e pra mim esse é o círculo de Assassin's Creed e basicamente é isso que eu queria falar nesse vídeo do círculo de amor e ódio até Assassin's Creed até os dias atuais com Assassin's Creed e basicamente esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueça de contribuir com o seu like e deixar seu comentário com a sua opinião embaixo é muito importante muito obrigado para a atenção de vocês grande beijo grande abraço beijo no popô até o próximo vídeo e fui e fui